É mais uma do que é vinho, cê acredita, cê acredita Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, um baile forte pra caminha É terrorista, é especialista Olha o que ela faz, um baile forte pra caminha Olha o que ela faz, um baile forte pra caminha É música exclusiva, não mexe com ela, não É música exclusiva, não brinca com ela, não Olha a explosão Quando ela bate, caminha no chão Quando ela mexe, caminha no chão Quando ela joga, caminha no chão Quando ela fala, caminha no chão Chão, 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 chão Quando ela bate, caminha no chão Quando ela mexe, caminha no chão Quando ela joga, caminha no chão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.